Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Bem, a partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal X, notícias até o fim, edição 2032, melhor, 2047 de hoje. Sexta-feira, 3 de agosto de 2012, vamos fazer o processo. O INSS paga atrasado a 2,8 milhões. Vendas tipos de celular já está liberada. Na coluna de Raldinhos, Paulinho Guilherme atendia a gerói da praia. Essas outras notícias de cada dia, que vocês já vejam, podem fazer as notícias de sete, o fuxíclico, a piadinha do dia. Ok? Hoje tem, eu ensino vocês o ponto da coleção, Arte do Dia e o Sojão do Dia. Começa o Arte do Dia e o Sojão do Dia. A próxima cartela é neste domingo, e sai o Arte do Dia e o Sojão do Dia. Produtos exclusivos, se o processo se paga atrasado, você recebeu a 2,8 milhões, ok? O Jornal André Amorim começa a doca. Essas outras notícias de cada dia, o Jornal André Amorim já está lá pra você. Contra o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ver. Os príncipes do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custou dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional, Crescendo em Graça, o Governo de Inglaterra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sede, 20.715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. PINHA DINHA Conheceu desde São 2049, J.A. Depósitos de gás do português. Josias, brasileiro, morreu e foi para o céu. Chegando lá, São Pedro pergunta como ele morreu, ao passo que ele responde. Olha, São Pedro, eu estava estranhando o depósito de gás, disse o seu Joaquim, em português, quando sentia um forte cheiro de gás dentro de uma sala escura que adentramos, quando pensei em um quarto, pensei em cair no chão. Nessa, escutei a última frase do Portuga. Calma, meus dias, vou acender a luz para que não tu peças mais. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia E o acesso pagará atrasados a 2,8 milhões O governo faz acordo e vai gastar 15 milhões de reais em 10 anos para corrigir benefícios de aposentados, pensionistas e trabalhadores Idosos receberam antes, detalhes na página 23 do dia Venda de chips de celular já está liberada A Natal acredita em promessa da Tim Oi e Claro de investir 20 bilhões de reais para melhor serviço e reduz produção de um mês para 11 dias Detrás da página 26 do dia Na página 22 da Sessão País Reais do meu salão sofrem primeira derrota no STF Nas páginas 4 e 5 da Sessão Rio de Janeiro Tijuca, juiz vai recorrer à polícia para ele fazer a shopping e 4 prédios Na Sessão Ataque, na página 35 Olimpíada 2012 Maia Aguiar leva o bronze no judô É o segundo bronze do Brasil É, nas Olimpíadas de Londres É a quarta medalha do Brasil Na página 36 da Sessão Ataque Cielo disputa a final dos 50 metros livre para ser bicampeão Nas páginas 46 e 47 Na coluna de Léo Dias Paulinho Vilhena tem um dia de herói na praia Ataque usou a prancha para salvar o inglês que se afogava no recreio No Guia Show de Lazer, hoje 136 reais em desconto para você se divertir Dupla dinâmica No Santos encontra o Erasmus para falar do show de covers que fará amanhã só com o sucesso do Trimendão e do amigo Roberto Carlos Agora sim, nos 166 reais em desconto 30 ingressos para Bel Ami com o vampiro Robert Pattinson E mais 30 ingressos para o novo filme com J.F. Lopes e Rodrigo Santoro Ainda o Guia Show de Lazer, Avenida Brasil Jorginho, pé de Nina, em casamento E agora, as notícias do site Ofo Chico Sandy disse assim Eu não entendia nada do que o Michael Jackson dizia nas músicas Cantor participou de conversa com os fãs e falou sobre um novo show que interpretará o sucesso do Astro Pop Sandy participou na noite de Antiontem, dia 1º, de um bate-papo com os fãs sobre o show que vai realizar no Rio de Janeiro Interpretando músicas de Michael Jackson O bate-papo aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil O CCBB no centro da cidade E a cantora falou sobre a responsabilidade de cantar músicas do pop Foi um desafio muito grande Estava com medo de errar E é muito complicado quando você trabalha um repertório diferente no seu Eu não aproprio esse trabalho Agora estão em um momento de curtição Ansiedade? Passou, declarou Sandy contou também que o retorno em respeito dos fãs fez com que ela levasse o projeto adiante Eu não entendia nada do que o Michael Jackson dizia nas músicas Ele tinha uma polícia peculiar Fiquei surpreso com o retorno do público O bom de trabalhar em um projeto é que você fica livre de responsabilidades Faz que tudo o que a gente faz está valendo No começo eu vi como brincadeira Mas vi que gerou o respeito As pessoas levam a sério Aos 29 anos o Sandy deslembrou perfeitamente a primeira vez que viu e ouviu o Michael Jackson E se tornou uma referência para ela Lembro que aos 5 anos de idade vi um clipe dele na televisão Eu e meu irmão ficamos tratando de dançar e imitando as coreografias Sempre fui falando do Michael O show de Sandy aconteceu ontem no Rio Rio No repertório estão músicas como Fira e Billie Jean Sucesso imortalizado na voz marcante de Michael Que é uma roupagem e interpretação nova na voz de uma das cantoras mais queridas do Brasil A nova fase da carreira Sandy está em uma nova fase de sua carreira Depois de cantar por décadas junto com o irmão O cantor e o instrumentista Juna Lima Ela resolveu seguir carreira só Em termos do Carioca A cantora conversou com a imprensa E confessou que ainda está aprendendo a lidar com algumas coisas da nova carreira Como fãs e lotação de shows Antes meus shows recebiam de 70 mil pessoas E agora tem cerca de 3 mil Foi uma grande adaptação Eu ainda estou aprendendo Entendendo o meu tamanho, o meu público e o meu lugar Com a piatainha então Não dá nem para comparar Com o fim da dupla que sempre foi estourada no Brasil e no mundo E com o início da carreira solo Sandy contou que mudou drasticamente algumas coisas em sua vida Como por exemplo sua conta bancária Antigamente a viagem era de jatinho Agora não dá mais Às vezes eu gasto mais do que recebo Outra coisa que mudou a vida do cantor Que começou aos 7 anos Foi a média de idade do público Se antes eles estavam acostumados a cantar para a criança e a adolescência Agora os fãs tem quase a mesma idade que a ídolo Às vezes estou no aeroporto e o pai fala para a criança Olha ali, é a Sandy E a criança não reconhece As crianças de hoje não me acompanharam Mas os pais sim E hoje eles permitem dizer fãs Porque passamos por um preconceito muito grande As pessoas sentiam vergonha Não sei por que começamos crianças Ou por que cantávamos sertanejo Com essa cantora aqui E está completando 22 anos de carreira Muito bem, muito bem, muito bem Sandy participou de debate no Circuito Cultural Banco do Brasil A cantora participou do projeto Circuito Cultural Cantando música de Michael Jackson Sandy esteve no começo da noite De antes de ontem, quarta-feira de a primeira No Centro Cultural Banco do Brasil No centro da cidade Para falar No centro da cidade do Rio Para falar sobre o centro Sobre o projeto Circuito Cultural Promovido pela entidade De calçadinha Sapota altíssima E bata bem saltinha Caindo assim Quando, né? Sandy conversou com a imprensa Sobre sua participação No show do projeto Nessas apresentações Sandy fez releitores Das músicas de Michael Jackson O Circuito Cultural Banco do Brasil Começou no início deste ano E já passou por várias cidades do país E nos próximos dias Saiu apresentado na cidade maravilhosa Famosos comparecem em peso Para ver Sandy cantando Michael Jackson Tyler e ela Foi uma das estrelas Que prestigiaram Sandy Famosos globais Não perderam a chance De assistir a interpretação de Sandy Como o rio do top Na noite de ontem Quinta-feira No vivo Rio Dentro da cidade maravilhosa Tyler e ela Fianna Rodrigues Com a Ildo Raul de Carneiro Giovanna Ancelotti Entre outros Foram conferir o novo trabalho de Sandy Cantando músicas de Michael Jackson Sandy, eu não entendia nada Que o Michael Jackson falava nas músicas Ele tinha uma pronúncia peculiar Fiquei surpreso com o retorno do público O bom de trabalhar no projeto É que você fica livre de responsabilidade Parece que tudo que a gente faz Está valendo No começo não vi como brincadeira Mas vi que gerou um respeito As pessoas levaram a série Declarou cantor sobre um novo show E agora A última do jornal O Camarim A última do jornal O Camarim Jornal cheio de notícias Até o fim A fazenda Tenelto é eliminada Com 61% dos vossos Nicolibóz Ganha força no jogo Tenelto Nova Foi escolhido Tem o público Para deixar a fazenda A noite de ontem Quinta-feira dia 2 Em transmissão Ao fim Para a rede E-Core A apresentadora Tive 68% dos vossos E deu a Deus A chance de faturar 2 milhões de reais Penelto Pessoa mostrou Uma das personalidades Mais polêmicas De a fazenda Ela brincou Discutindo Pro conselho Junto ao jogo Mas o público Parece não ter sepatizado Com o modo Que ela foi levando o jogo E preferiu manter Nicolibóz na disputa Ao retornar para a sede Nicolibóz Não recebeu aquele Que a Luzpeões Vavá Um dos mais próximos De Nicolibóz Fez uma expressão Surpresa Ao ver ela entrar Na casa Já a Viviane Ameaçou cumprimentar A companhia de conferimento Mas desistiu E ficou sentada Muito obrigado Pela companhia A audiência Jornal André Em edição 2049 De hoje Sexta-feira 3 de agosto De 2012 Fiquem bem Com os perigos Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se livrou De hoje Tchau pessoal E até amanhã Tchau E aí E aí Assim é Tchau, tchau. Tchau, tchau.